E aí pessoal, beleza? Metubala aqui com mais um vídeo do jogo Far Cry 6 e hoje vou trazer o melhor parça, arma, supremo e equipamentos. Então, bora lá! É você! Em Quito, venha no depósito de combustível cabeça e fale com o batedor de guerrilha. Achamos um local sagrado, dedicado a triada. Tem um tesouro lá dentro, mas ele é protegido por espíritos. E eu não me medo com essas merdas. Te desejo sorte, compai. Sonho agradecido. Com isso, você pega a informação para ir até a caverna Oluá, que está na mesma ilha. Vamos nessa! So... 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 Tem algo de misterioso nessa caverna. Não vejo símbolos da triada desde que era criança. Dentro da caverna damos início a história de Yara, benção da triada, e já pegamos um torso e um punho. Não vejo símbolos da triada. Vamos até Losania, nesse ponto, na Relíquia de Ida. Não vejo símbolos da triada. Nessa caverna requer bastante atenção pois vamos ter que saltar de uma tirolesa para outra. Fora isso, o caminho é bem linear. Lá direitinho. Não vejo símbolos da triada. Não vejo símbolos da triada. Tchau. 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 E de recompensa pegamos a cabeça e a primeira relíquia. Eita, mais dessas coisas? Melhor ir atrás de todas elas. Depois vamos ao lado no mapa em Cruz del Salvador, nesse ponto na relíquia de Ocu. E vale lembrar que nesse local a porta só abre à noite. Lá dentro vão ter alguns enigmas, mas é bem tranquilo. Melhor conferir o que foi isso. Porta de piano secreta? Que merda de lugar é esse? Por que eu sempre me meto nesses lugares estranhos? Ratos? Qual é, cara? Olá, hombres. Melhor eu achar umas respostas lá embaixo. Aqui, desça de rapel com cuidado para pegar a perna. Caia e use o rapel novamente para pegar logo acima a segunda relíquia. Eita, a gente vaiantar lá embaixo. Eita, o menor que é isso. Eita, a gente vai ver o quê? Se você atrasou. Me vai. Qual é, cara? Eita, ó. Temera, ó. Se você atrasou. Eita? A lua da água, da vida e da justiça. Essas coisas até que me cairiam bem agora. Falta só mais uma imagem. Um pouco abaixo, vamos para La Joia, no último local, a relíquia de Mimoabose. Chegando, peguem uma arma para causar bastante estrago. Nesse local, o jogo bugou comigo. Tive que reiniciar a missão, aí deu certo. Caso aconteça com algum de vocês, fica a dica aí. Siga o caminho, pois esse é o mais fácil de todos. Conho, que merda! Como que alguém trabalhava aqui com isso? Tem que ter algum jeito de neutralizar esse veneno. Não, 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 não. A recompensa aqui, temos o pé e a terceira relíquia, com isso podemos voltar para a caverna Oluá. Oluá, oluá. É isso, vamos te devolver para o seu cantinho. Assim que colocamos as três relíquias, vai abrir a passagem e concluímos a história, bênção da triada. O que está acontecendo? Aconho, é verdade, verdade mesmo. Dentro do baú temos o Supremo e a arma de Gambiarra. Com isso, você vai ser atacado pelo Guardião, a Pantera, que vira seu parça no final. É isso aqui no Guardião? Bom, então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu gostei, compartilhe com seus amigos e se não for inscrito, peço por gentileza que se inscreva no canal. Ajuda bastante e ative também o sino de notificações, beleza? Então, até a próxima. Valeu, fui! Desculpa, mas você me atacou primeiro, lembra? Estamos entendidos? Gato nunca foi minha praia, mas Gato Fantasma é outra história. Juan, achei um Supremo novo. Dai, ninguém simplesmente acha o Supremo de Juan Cortés. Descreve-lhe pra mim. Fuzil de madeira com runas e a mochila tem um crânio de animal. Isso não é meu. Alguém tá me copiando. Descobre quem foi, Dani. Fala pra arrumar um advogado e comprar um colete à prova de balas. Processar deuses, boa sorte.